Ó quem tá aqui. Valeu, acabei de tomar banho. Mãe vai pegar também. Vixe, pega a Kitnara. Tem que trocar. Senão tem ciúme. Ele já tem ciúme, gente. Tem que tomar banho, gente. Lindo, perfeito. Perfeito. Tá um ventinho gelado. Ao mesmo tempo, tá calor quando para de ventar. O céu tem umas partes azuis, outras cheias de nuvem. Não tá sabendo. Tchau. 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 Tchau.